O momento é o que todos esperávamos, ansiosos. Quem aí torce pela família do Willi e da Laurinete? No primeiro vídeo, estavam ali, praticamente isolados, como fala o menino de ouro. E agora, a decisão. A decisão que todos esperavam. Qual decisão? Se irá construir uma casa, ou se irá comprar outra. Ou reformar a casa? Sabemos que a vaquinha ultrapassou valores esperados pelo Eliseu Silva TV e também pelo público. Está estourada as vaquinhas do Eliseu. E agora, só falta a decisão final que será dada pelo Eliseu sobre a casa da Laurinete e do Willian. Essa família que ganhou o carinho do mundo inteiro. E você? O que você acha que essa decisão será? Uma construção de uma casa? Ou uma casa nova? Uma casa comprada? Ou até mesmo a reforma da casa que eles estão morando? Na minha opinião, eu gostaria muito que fosse comprada uma casa. Mas, seria bom também, um projeto de uma casa, do jeitinho que eles gostam, do jeitinho que eles sempre sonhavam. Porque eles ganharam aí o carinho do mundo inteiro. Então, hoje, eles têm a opção de escolher qual sonho realizar. Sonho que é tido aí por muitas pessoas no mundo afora. Quem aí não quer ter uma casa? Ter seu sonho realizado? De uma casa própria? Essa decisão abalará o meu coração e o seu. São muitas emoções que estão por vir. Aí, no caso da Laurinete, e do Willian, e da Manu. Porque eles nunca tiveram um lar digno para se morar. Digno, eu digo, com conforto. Porque digno, todo lugar que é conseguido ali com esforço, é digno sim. Digno, eu digo, com conforto. Com conforto que uma família guerreira merece. Uma família que sempre lutou e batalhou. E como o Willian falou, para nunca mexer no que é de ninguém. Eles lutaram. E estão lutando ainda, como são guerreiros, né? Mas, essa família nunca teve condições de ter um conforto melhor. E agora chegou a hora. Chegou a vez da decisão. Em breve, sairá. Já se inscreva no canal, que comentaremos aqui a decisão final. Que o Menino de Ouro irá tomar. E passar aqui para vocês, qual será a decisão. Se será construída uma casa para a família do Willian. Ou se será comprada uma casa nova. A decisão será em breve. Contagem regressiva para a decisão que chocará a sua vida. Coloque aqui nos comentários o que você acha que será essa decisão. E o que você sugere que seja. Compra de uma casa ou construção de outra. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.